Aô moçada que gosta de acompanhar nossas aventuras no mato! Aí turma! Duas árvores que já são do lugar Um buraco mais duas aqui Um pau bem colado ali e aqui E assim é a estrutura dessa armadilha que a pessoa está aqui fazendo Aí vocês vão acompanhar o passo a passo aí Até o negócio ficar pronto Vou mostrar aqui para vocês Porque aqui é uma serva de catitua E aí vai colocar o milho aqui Para atrair o danado aqui para dentro Vai ter câmara de trilho aqui Vai ter muita coisa para vocês acompanhar aí É meus amigos! Está tomando forma! O chiqueira selvagem está tomando forma! Aqui onde vai ser a porta Então é basicamente isso aqui galera Quatro pau como suporte A gente está usando prego para andar mais rápido Mas pode usar cipó E a habilidade do homem do mato é isso aqui Saber escolher o cipó certo Fazer a trava certa Vocês vão ver aqui Vocês vão reparar bem Que Está usando um pau aqui Deixa por lá de fora Mostra para vocês Olha Então tem um pau por fora Todo jeito Na hora que ele trançar com cipó aqui Esses paus que estão pregados Se ele sair Eles vão ficar grudados Entendeu? Se por algum Por um acaso algum Despregar Então não tem como Sair todos É mais um reforço Então faz reforço Olha Outro reforço lá Outro reforço lá E aqui colocou aqui Meu amigo Aí está travado Mas para isso Precisa do cipó certo Precisa do conhecimento certo Tá? É muito trabalhoso Cansativo Mas Que garante E mais uma Se você tampar por cima E fizer bem feito A gente está deixando um buraco aqui Porque o moço está fazendo Para pegar catitu Mas isso aqui Você pega tatu Você pega paca Você pega cutia Você tampou aqui Você pega o que você quiser Amigo Agora o mais importante É a Porta Aí vocês vão ver Que tem um pauzinho aqui E vocês vão acompanhar Todo o processo Está longe de terminar Olha lá a amarração Do cipó pessoal Olha como é que é Não pode ser cipó quebradiço Esse cipó aí você dá nola Você faz o que você quiser com ele É Tá vendo? Quem entende mata É outro assunto Não é esses Nutella aqui Que não sabe fazer uma armadilha Que não sabe mexer com nada Só colocar cachorro no mato E aquele PT Que está achando que é o homem do campo O homem do campo não amigo É o que sabe fazer uma armadilha Respeito todos meus amigos Caçador de cachorro Porque o trem é bonito Agora tem gente que critica Quem caçou com armadilha Rapaz Eu vou falar com você Aqui que é caçador Meu amigo Porque quem caça de cachorro Quem está caçando É o cachorro O cara está ajudando É não é pereira? É verdade É o quem caçou o cachorro O cara é ajudante de caçador E agora aqui não O cara vem no mato Para descobrir onde é que os bichos estão batendo Vem faz uma armadilha dessa E depois pega Não é para qualquer um não E ainda o cara critica Então cada um que gosta da sua caçada Seja de cachorro Seja de espera Seja de armadilha É bom respeitar cada um O gosto do outro Não é meus amigos Olha lá Está acochando o pau Chamando o pau Para ficar mais acochado Olha para você ver O cipó aguenta a pressão Não é pereira? O cipó aguenta Pô gente Dá gosto de ver O negócio Quando ela é bem feitinha Olha Olha a cerquinha bem feita Firme Olha Olha Não solta É fácil de fazer Tá A gente vai gastar o que? Quatro horas de relógio Para estar Fazendo Esse Esse chiqueiro aqui Ó Um Esse a gente Socou Esse aqui foi socado E os dois Aqui São fixos Já são árvores nativas A gente aproveitou E fez um Um retângulo né E aí é só pregar Ou se quiser fazer Dessa forma que ele está fazendo Só com cipó Faz tudo né pereira? Faz tudo cipó Só que aí demora pra caramba Tem que achar muito cipó E aí é bem demorado Mas faz Tá Faz Vamos acompanhar agora O processo de Fazer a tampa A porta É o mais complicado E a forma de armar Acompanha a gente aí É foice É machado É facão E Olha aí galera Ó Tudo devidamente Amarrado Com cipó A porta Tomando Vou afastar um pouquinho Eu sei que bicho vai demorar Entrar aqui Mas o dia que entrar Tá bem entrado Olha lá Essa é o formato Que a gente tá dando A porta Ah mas como é que vai ser isso Gente O que eu falei que ia levar 4 horas Tá levando Uma manhã e uma tarde Aqui ó Isso é a taboca A gente tá fazendo furos Em dois lugares Aí Já tem o pau descascado Vai tá enfiando De fora a fora Pra unir Fazer a junção Das partes De cada um São 8 Pra daí Amarrar com cipó Pra ficar bem preso Porque se esse pau Que a gente vai colocar aqui Pra unir ele Se ele soltar Acontecer qualquer bate E afrouxar Os pau Porque o porco tem muita força Então ele pode escapar Então coloca um cipó Faz um serviço bem feito Tá aí Tomando forma O nosso A nossa armadilha Essa Eu nunca vi aqui No nosso querido Youtube Essa É a original Essa é A que pega tudo Ah pega tudo Vai embora Ô amigão Aqui nós só vamos aperfeiçoar Ah tem buraco Milton Tem Mas se você quiser tapar Todos esses buracos Inclusive pra cima Você pega qualquer tipo de ave aqui Qualquer tipo de bicho Sonhinho Esquilo O que que entrar Acabou Pega É só você tampar devidamente Nós não estamos fazendo isso Agora Porque nós estamos querendo Pegar um catitu Então acompanha aí Pra vocês verem Como é feita a porta E o sistema de desarme Tá joia? Ô turma O mais difícil Quando se faz uma armadilha No meio de uma selva Uma armadilha Sem muito recurso Apesar de a gente ter usado Prego Tá Se não usa prego Isso aqui durou uns 3 dias É Olha só pra vocês ver Como é que ficaram Como é que ficou A porta é mais difícil Você tem que Ter ciência Porque senão As laterais O fundo Ficou perfeito E aqui agora É necessário fazer Um travamento Bem feito também Vocês já estão começando A ter uma ideia Porque vai uma cordinha Passa nesses dois Traversões aqui Pra levantar a porta E a gente fazer O gatilho aqui Tá certo? Vamos acompanhar O nosso amigo Pereira Fazendo o travamento Aqui Olha lá É meu amigo Se você ver o rosto Do omo aqui É peso É peso Aqui você pode Prender um boi Aqui Isso aqui é armadilha Galera Quem precisar Uma hora Fazer uma armadilha Dessa meu amigo Numa situação De crise braba Ai 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 Isso aqui você pega De tudo Né Pereira? Pega de tudo Quati, cutia, paca O que entra aqui dentro Agora é pôr fruta né Pôr milho Pôr jaca Pôr manga Abacate Pra atrair os danados Os bichos Principalmente o milho Vem juriti Vem lambu Vem jacu Esse bicho já tá quebrando Deve ser na chapada Bora lá Vamos continuar aqui Mostrando Que depois eu vou mostrar Pra vocês O sistema Né De armar E desarmar Pra vocês aí Gente Eu conversando com o Pereira Aqui Ele falou que logo Quando ele mudou pra cá O que que aconteceu Pereira? Eles acharam Um Um chiqueiro Igual esse aqui Um pouquinho maior Que esse aqui Com oito catitud Dentro Pega Saltaram algum? Comeu tudo Galera É o que eu falo Enquanto eu tô vindo aqui Já vou falar logo Pra ninguém me criticar Tá Ah tá pegando os bichos Ah O costume aqui da região É que se entrar aqui dentro O que entrou Acabou Eu estando aqui Um Eu não vou falar não Que eu não sou extremista Um o cara vai levar pra comer Agora os outros Eu vou soltar Meu amigo Isso aí Vocês podem ter certeza Oito Agora conta a outra experiência De um senhor que você falou Que era fraquinho Com a família dele Sem situação financeira fraca O outro era Era um senhor que era fraquinho Morava Numa fazenda Muito longe da cidade Não tinha condição De Não ganhava muito pouquinho E aí Ele se valia de que? Se valia com o bicho do mato Fazendo armadilha Fazendo armadilha Muita arapuca Quebra cabeça Mundel no mato Aí que ele pegava Coitadinho Eles iam comendo Tá vendo gente? Porque não tinha condição De comprar as coisas Muita gente fala aí Muita gente que vive Nas suas casas luxuosas Seus apartamentos Acha Que todo mundo Vive assim Existe gente Que é trabalhador Esse cara era trabalhador Não era Pereira? Era trabalhador É Que não ganha o suficiente Hoje tá mais difícil De ter isso Mas ainda tem gente Então às vezes É necessário A pessoa fazer Uma armadilha Vim Pegar um bicho Pra levar pra família E isso nunca Vai acabar com o bicho Então vamos acabar Parar de hipocrisia Eu tenho hora Que eu fico nervoso E eu tenho que acabar Passando uma mensagem aqui Porque a hipocrisia É doida Viu meus amigos? Ó Agora tá tomando forma Agora nós vamos Pro próximo passo Vai turma A cordinha Coloquei mais um pau Reforçado lá Que vai todo o peso Tá? Ela passa ali Ela vem aqui E ela desce Um pau principal O outro Eu coloquei aqui Só como demonstração Porque no dia A gente vai fazer Na hora de armar Fazer bem mais É caprichado Tá certo? Pereira vai simular Um bicho comendo aqui dentro E eu daqui Vou mostrar pra vocês Calma aí Pereira Olha Tá aqui A nossa armadilha E agora O catitu Pera aí Deixa eu afastar Pra mostrar Bem bacana pra vocês Isso Pode ir Pereira O catitu vai entrar lá Vai tá comendo Na hora que ele chegar E pisar Naquele spawn ali Porque o bicho Fuxica demais né Na hora que ele pisou ali ó Você viu Pereira Descramou Aô Menino Aí tá agarrado Meus amigos Não existe armadilha Igual essa Fala pra mim Se existe Uma armadilha Igual essa Não vou quebrar A vizinha aqui não Só pisar aqui Pra mostrar pra vocês Fazer uma capa De foto Ô armadilha Retada Essa promete Essa promete Turma Aí galera Olha Já tem jaca ali Que eles estão vindo comer Eles estão fazendo Um PTT pra cá Olha Olha lá O que eles estão fazendo Ali assim ó Então tá vindo Bando de catitu aqui Por isso que o pessoal Escolheu de fazer O lugar aqui Olha Mil Tô pisando aqui Pela última vez Ele vai vir comendo Comendo Até acostumar Comer aqui dentro Vou procurar Um lugar estratégico Aqui pra colocar A câmara de trilha Porque eu quero Que vocês acompanhem Junto comigo Todos os passos Dessa armadilha Até a possível Pegada de um Ou dois Quem sabe três Pra alegria Galera Olha Outra coisa Ah isso é molo Tô com força Viu meu amigo Ó Nem pra um lado Nem pro outro Faça força aqui Pra ver que o trem Tá vendo É firme E aqui aguenta Até um boi Tá aí galera Mais uma armadilha Pra vocês aí Essa turma Que gosta de aventura Sei que vocês vão Falar assim Ah essa senhora Na dessa Eu nunca vi É porque Vocês não é de Minas Gerais Que a turma Aqui de Minas Gerais Não brinca O mais bonito Vai ser ter um molecão Aí dentro Ah os meus amigos Gustavo Henrique Lá do Amazonas E todo esse povo Dos Amazonas Que nos acompanha Um abraço aí Pra vocês Meus queridos E vamos acompanhando aí Quem não é inscrito Pra acompanhar O que vai acontecer Aqui com essa armadilha E até o próximo aí Se Deus quiser E até o próximo aí